Tá Chorando Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou eu lhe dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Deixa aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama E Deus mandou eu lhe dizer Que vai acontecer Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Deixa aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Deus mandou eu lhe dizer Que tudo vai passar Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Se não spelling Deus mandou eu te falar Eu te olho